Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, hoje a gente voltou com o assunto do Voyage Pra quem não lembra aí do primeiro dia que a gente tava reformando, lixamos ele inteiro Como vocês podem ver aí, o Voyage tá bem áspero, lixei ele inteiro, rapaziada, inteiro Pra quem não acompanhou ainda o dia que eu fui lá comprar tinta e tal, tá tudo no canal, vou deixar na descrição Pra quem tá chegando agora, a gente tá reformando o Voyage inteiro, a gente começou o projetinho monstro Decidi fazer esse projetinho porque muitos estavam pedindo, então velho, vamos fortalecendo no like Porque o like fortalece demais a nossa caminhada, vamos bater uma meta de 350 likes pra gente continuar E rapaziada, olha como que tá o carro, já passamos as massas, lixama ele inteiro, lixama o capô, lixama em cima Lixama tudo, lateral inteira, passamos massa onde tinha alguns buraquinhos, onde tinha uns podrinhos Porque velho, o carro antigo sempre vai ter um podrinho, mas a gente também comprou algumas peças que tá lá no polo Principalmente o borrachão e as partes de dentro das borrachas ali a gente comprou também Eu vou ter que desmontar os para-choques do Voyage, vou desmontar aquele ali de trás ali Não sei como que, se eu vou conseguir, porque tem que ter um alicate, eu esqueci que o alicate tá dentro do carro do meu pai, velho Mas aqui na frente a gente dá pra desmontar, aqui tá com os parafusos Eu vou tirar todo esse para-choque aqui, vou deixar pronto pra vir com o fundo e passar É, tá demorando aí pra passar a tinta nele, rapaziada, passar o fundo porque, mano, tá um clima de chuva aqui em Bauru, na minha cidade Então, rapaziada, tá meio complicado, mas a gente vai mostrar pra vocês a peça ali que eu comprei pro Voyage E que vai servir demais, mano, vamos lá Mas olha como o bichão tá, o bichão vai vir lindo, velho, olha dentro do Voyage Tá filezinho, vamos ali pegar o resto das coisas que tá no polo, velho Olha aqui que chegou pro Voyage, velho Olha aí, rapaziada Falei aí que ia chegar Ó, compramos o borrachão lateral Esse daqui é os dois borrachão lateral Eu não abri ainda, tá novinho Aqui, ó, dá pra vocês verem aqui nessa parte aqui, ó Dá pra vocês verem nessas partes aqui Velho, vamos colocar ali no Voyage Que ali dá pra mostrar certo Então vocês acharam que eu tava de brincadeira? Olha aqui os borrachão Comprei os borrachão lateral do Voyage Vou tirar aqui, ó Olha os borrachão Os borrachão lateral Esse aqui é os borrachão lateral, rapaziada Ele é com dupla fácil Não sei se vai colar bem, né Mas ele vai ficar nessa parte aqui, ó O borrachão tá novinho, velho, novinho Eu acho que essa parte aqui é da frente, assim, ó Desse jeito aqui, ó Desse jeito Nossa, vai ficar muito top Vai ficar muito top o inicinho aí Vai ficar muito top o projeto aí Ó, estamos com as outras peças Daqui é o resto, né Que é os dois Pracinho de trás aqui Que é essas partes E os dois negocinhos daqui Do outro lado também E aqui, ó Nessa sacola aqui, rapaziada Que a gente comprou a A parte da borracha Aí, ó Borracha aqui da Do encosto de porta Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Pra quem não sabe aí Eu tô sem o encosto de porta Quebrou Olha como que tá a situação aqui, ó Bem zicado Então a gente comprou um novinho aqui Pra encaixar aqui Colocar aqui Vai pra frente Eu vou ver se eu encaixo Alguma coisa aqui Porque tá feio desse jeito assim, rapaziada De verdade E é isso aí, mano Vamos dar um projeto Vamos desmontar ali A parte da frente dos para-choques E é isso aí, rapaziada Vamos deixando muito like Que o projetinho tá vindo monstro Eu acho que esse final de semana Eu acho que a gente consegue Pintar o Voyage Vamos passar o fundo primeiro Aí depois vai ter Um processo de lixamento Depois que vai vir a tinta Então o processinho tá demorando Pelo clima Tá ouro Mas a gente vai conseguir Ó, pra quem não viu ainda Meu Voyage Pra quem não tá acompanhando Esse aqui é meu Voyage 85 Carrinho tá bala demais Colocou os contagiros aí, ó Estilo turbão Aqui em madeirado Mas eu tô pensando em pintar Essa parte aqui, ó Do painel Vamos ver Eu tô pensando em envelopar Aqui nessas partes de cima Nossa, rapaziada Vai vir muito vídeo top na área Então vamos Deixando muito like Eu vou posicionar a câmera ali Numa altura ali Vamos ver um lugar top Pra gente posicionar Pra gravar Vamos acompanhando Bem Vamos ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí rapaziada, tiramos, tiramos o para-choque, deu um trabalhinho aí, não foi muito trabalhoso não, mas conseguimos tirar. Aí ó, conseguimos tirar o para-choque, olha como ficou a frente. Olha isso, tirei o para-choque, eu vou aproveitar a hora que ele tá tirado, eu vou passar uma água aqui, dar uma limpada nele. Eu acho também que eu vou tirar esse, tá vendo a azul que tá ali ó, no farol milho? Eu pintei com verniz vitral, vou tirar, vou deixar branquinho, originalzinho né, mas tá aí o resultado ó. Tiramos o de trás, vai dar trabalho rapaziada. O de trás eu acho que não vai dar pra tirar hoje, porque meu pai levou o alicate no carro velho. Meu pai levou o alicate, vai ter que cortar um ribite, vai ter que cortar um ribite. Vou mostrar pra vocês aqui ó, tá vendo o ribitinho aqui ó, tem que cortar no alicate por dentro aqui ó. Nossa, nem sei como que vai tirar isso aqui rapaziada, pra falar a verdade pra vocês. Eu pensei que aqui tinha alguma saída, mas não tem. Nossa, não sei como que eu vou tirar isso aqui, mas a gente vai ter que tirar, vai ter que tirar o para-choque. E é isso aí rapaziada ó, o kit tá aqui em cima, o carrinho tá bala. Olha aí como que tá o para-choque. É, mas tá filezinho. Vamos dar uma partida ali pra ver se pega? Vamos dar uma partidinha aqui. Vamos só ver ali na frente, ali se não ficou nada. Na parte do motor, ficou a chave aqui ó. Vamos dar uma ligada, de lei. Ó, de primeira. Olha que faz os três dias que eu não dou partida no bichão hein. É rapaziada, então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Logo logo vai ter muita novidade ainda do Voyage. Ó o polinho ali fora ali ó. Polinho a gente, não sei se eu vou dar uma polida, eu acho que eu vou polir ele agora. Passar uma serinha ali, líquida. Vou passar um negocinho ali no farol pra dar uma tirada daquele amarelado lá que voltou né. Mas, tá resolvendo aí. Vamos fazer o trampo ali mano. E é isso aí velho. Olha só como que ficou. Então é isso aí rapaziada, vamos deixando muito like. Vamos bater uma meta de 350 likes. Esses para-choques aqui, eu vou, eu não vou desengatar agora o fio não. Eu só vou deixar ele solto. Vou deixar ele solto porque depois é só a gente desenganchar o fio aqui ó. É o fiozinho do farol milha. Desenganchou. Vou arrumar um lugar pra colocar ele porque a gente tá com um cachorro aqui dentro de casa agora. Então se deixar aqui o cachorro vai quebrar tudo. Então eu vou ter que arrumar um lugar. Então por isso que eu não vou tirar. Mas, é, a gente vai tirar pra pintar e eu não sei onde eu vou pôr. Acho que vou deixar dentro de casa mesmo porque não vai ter jeito. Vou dar uma lavadinha, vou tirar os milha ali. Então vai ter todos os processos aí. Rapaziada, deixa muito like. E é isso aí rapaziada. Tamo junto, é nóis e... Fui bem. Fui bem.